Depois de solucionar centenas de casos, Lily Rush volta em uma nova temporada para resolver o mais difícil de todos. Oi, pai. Lily. O próprio. Eu não sou um erro que você tem que esconder. Não você só vai sair. Você me deixou com ela. Você está falando de 30 anos atrás. Cold Case. Nem mesmo tempo apaga a justiça. Nova temporada. Segundas, às nove da noite. Super Prime. Warner Channel.